Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Marcel e este é o canal Baracho Tech. No vídeo de hoje estarei mostrando para vocês o processo de atualização do seu sistema para o Windows 11. Desde vocês estarem verificando os requisitos necessários, como ativar o TPM 2.0 e também o processo pós-atualização, alguns problemas que eu enfrentei de compatibilidade com alguns programas. Então se você já se interessou pelo conteúdo, assista o vídeo até o final. E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo e também já deixe aquele like para fortalecer. Tá bom? Agora chega de enrolação e bora para o vídeo. Bom, primeiramente, vocês vão estar entrando aí no site da Microsoft e vão estar baixando este programa aqui, que ele verifica a compatibilidade do seu sistema com o Windows 11. Então aqui ele mostra os pré-requisitos aí para você estar instalando e um deles é o TPM 2.0, que na maioria das vezes ele está vindo desabilitado aí nas placas-mães, tá? Então como foi o caso aí da minha placa-mãe, que é uma ASUS B460, né? E eu após uma pesquisa breve aí, já descobri aí como está ativando este TPM 2.0. E eu vou estar trazendo aqui para vocês, tá? E lembrando que se a sua placa-mãe for diferente, pode ser que altere alguma coisa aí no menu da BIOS, tá? Então eu vou estar mostrando aí, no meu caso aí, como que é o passo a passo para estar ativando o TPM 2.0, tá bom? Aqui já na tela da BIOS, né? No modo avançado, a gente vem para a aba Advanced e clica aqui no ícone Trusted Computer, tá? Então no Security Device Support, a gente deixa ele habilitado E já vai aparecer aqui, TPM 2.0, tá? TCG é traço 2 Então você tem que deixar nessa opção aqui Você não precisa mexer em mais nada É só sair e salvar que ele já vai estar habilitado, tá? Então quando você voltar aí para o site aqui da Microsoft Ele já vai reconhecer, né? Que o seu computador agora, ele já atende os requisitos, tá? E você vai poder fazer a instalação Então você pode fazer a atualização, né? Que foi o caso que eu fiz aqui Ou criar uma mídia de instalação Diretamente num pendrive, né? Um CD botável, né? Um DVD Ou baixar a ISO E posterior você gravar aí Por outro programa, tá? Então no meu caso aqui Eu fiz a instalação A atualização do Windows 10 para o Windows 11 E aí eu não precisei fazer o processo de formatação Eu achei mais fácil fazer essa atualização Ah, e outra coisa O Windows 11 Se você já tem o Windows 10 aí ativado O Windows 11 ele já vai ativar automaticamente Tá bom? E qual que é a ativação que eu tenho aqui no meu caso? Tá? Então eu estou utilizando a ativação De licença digital aí Da Microsoft Tá? Então eu não comprei o Windows Eu estou utilizando a versão Home E para quem não sabe É possível você fazer essa ativação digital aí Automaticamente Ao você instalar aí a versão Home Bom, aqui então A gente vai fazer o processo de instalação aí do Windows 11 Que ele é um pouquinho demorado Então eu vou dar uma acelerada no vídeo E vou estar explicando aí De forma rápida aí Essa questão aí De ativação do Windows, né? Eu sempre utilizei O Windows aí Crackeado, né? Aquele padrão Você baixa o Windows aí Eu baixava a versão aí Ultimate Versão Pro, né? E baixava aquele crack aí Na internet E deixava ele ativado E aí de tempo em tempo Às vezes cair a ativação Aí tinha que buscar um novo ativador Né? Fora essa dor de cabeça Né? Eu fui pesquisando E fui vendo que Esses ativadores aí Eles não são tão confiáveis também, né? Então É aquela história, né? Nenhum almoço é de graça, né? Então você faz uma instalação Num programa Que pra você instalar esse programa Você tem que Desativar aí Os seus antivírus, né? E ele vai fazer uma Alteração aí No seu sistema Tá? E... Só que você não conhece, né? Qual que é o tipo de É... Alteração que ele vai fazer, né? Se ele pode deixar uma porta de entrada aí Pra... É... Malware Talvez pra outros vírus aí E... Qualquer programa malicioso aí Que invada o seu sistema Tá? Então Não é confiável, né? Não é recomendável Você tá utilizando esse tipo de De ativação Tem gente que sempre utilizou Nunca teve problema Né? Mas se você Utiliza seu computador Pra fazer transações bancárias Né? Mexe com criptomoedas, né? Carteiras digitais Aí você tem que ter Um cuidado redobrado, né? Então Pra quem aí Mexe com carteiras digitais Principalmente Né? MetaMask É... Ultimamente aí Teve muita gente aí Que teve suas carteiras digitais Hackeadas E Pelos seus relatos aí Falam Nossa Não... Não cliquei em nada Não... Não... Abri link nenhum De forma misteriosa Simplesmente sumiram Todas as criptomoedas Aí da carteira A princípio aí A pessoa não teria Infectado o computador Com nenhum programa malicioso Né? Porém Às vezes Um simples Programa aí Que você Colocou um crack Né? Às vezes Até um download Que você fez aí De um filme Pirata Ou algo do tipo Já pode Tá instalando aí Algum programa espião Alguma coisa aí No seu computador Que automaticamente Ele vai ler Suas senhas Né? E... Vai poder aí Hackear aí Suas contas Né? Então Na dúvida Se você mexe Com essas Transações aí Né? Financeiras É... O recomendável É você não utilizar Nenhum tipo de ativação Tá? Mas fica a seu critério Né? É só uma dica aí Que eu Tô dando pra vocês Né? Então atualmente No meu computador Eu não utilizo mais Nenhum tipo de ativação Né? Tanto do Windows Né? Que eu utilizo agora Essa licença digital Da Microsoft Quanto De outros programas Né? Como o Office Né? O Office aí Você pode tá Comprando aí A versão 365 Junto com uma Armazenagem aí Na nuvem Né? Do OneDrive Ou Se você não quiser Desembolsar Nada Né? Que foi o meu caso Eu instalei o BR Office Né? Que é basicamente A mesma Coisa aí Do Office Né? E é uma versão Gratuita aí Que você pode tá Instalando Tá? Então eu preferi Aí tá Utilizando Meus programas Aí Sem nenhum tipo De ativação Né? Inclusive os jogos Né? Né? Todos os meus jogos Aí são Baixados aí Instalados Diretamente Aí da Steam Da Ubisoft Aí Comprados aí Normalmente Tá? Então isso aí É mais uma dica Né? Uma recomendação Porém Fica ao critério De vocês aí Estarem seguindo Ou não Tá? Lembrando que Como eu falei Eu Antigamente Sempre utilizei Aí Né? Alguns programas Aí baixados Direto da internet Porém Atualmente Pra segurança Aí da Do meu computador Eu resolvi Tá abolindo aí Totalmente Esses programas Tá? Agora Voltando aqui A Windows 11 Né? Depois que eu terminei Aqui a atualização Eu Verifiquei aí Primeiramente Né? Os meus jogos Né? Fui abrir aqui Um jogo Pra testar Ver se tava Funcionando Normalmente E Esse jogo Ele operava Pela Plataforma Aí da Origin Né? Que é Da E-Sports E quando eu fui Abrir Ele Ele estava Dando um erro Né? E não Inicializava Aí O Origin Então eu tive Que tá fazendo A desinstalação Né? Do Desse programa E fazer uma nova De webcam De webcam E também Ele não tava Reconhecendo Assim que eu fiz A instalação Do Windows E aí eu fiz E aí eu fiz Né? A nova Fiz uma atualização Né? Baixei uma nova Atualização Fiz outra Instalação E reconheceu Normalmente Como vocês Tá? Bom Então as primeiras Impressões Que eu tive Do Windows 11 Foi Positiva Apesar Desses pequenos Problemas Que eu tive Inicialmente Eu consegui Resolver Aí apenas Fazendo A atualização Desses programas Né? E a Reinstalação Então eu sugiro Que se você Tiver Algum problema De compatibilidade Né? De programas Com o Windows 11 Tente baixar A última versão Desse programa Fazer a Reinstalação Dele E ver se Funciona E é normal Né? Todo sistema Operacional Que ele Sofre Uma Atualização Né? É normal Ele acompanhar Alguns bugs E incompatibilidades No início Então fica A seu critério De querer Utilizar O Windows 11 Ou Continuar No Windows 10 Aí Que já Tá mais Consolidado Tá? Eu resolvi Colocar o Windows 11 Pra testar E até o momento Aí Tá correndo Tudo bem Então quem Já tem o Windows 11 Aí instalado Né? Deixa aí Nos comentários Fala aí Se você Teve algum Problema Aí De compatibilidade Com algum Programa Se O que Que vocês Estão Achando Aí Do Desse Sistema Operacional Né? Eu acho Que não Mudou Muita Coisa Em Relação Windows 10 Mas O Design Aí Me Agradou Ficou Bem Bacana Bom Pessoal Espero que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo De Hoje Se Se Tiver Tiver Alguma Dúvida Pode Deixar Aqui Nos Comentários Que Eu Estarei Respondendo Todo Mundo E Também Já Se Inscreve No Canal Se Você Ainda Não É Inscrito E Ajude O Canal Barachutec A Marca Dos 500 Inscritos Tá? Deixe Aquele Like Para Fortalecer E Incentivar A gente Trazendo Cada Vez Mais Conteudo Para Vocês E Não Deixem Que Acompanhar Os Próximos Vídeos Que Estarão Chegando Tem Bastante Conteudo Bacana Para Vocês Tá Bom Então Um Grande Abraço E Até A Próxima